Fala pessoal, voltamos com a continuação de Made Evil Pessoal, a gente vai fazer a fase, não vamos morrer Sem morrer, pessoal, tem que ter cuidado também, se prestar muita atenção Que esses Diabetes aqui, eles roubam uns itens Não sei se esses aqui segurando a tocha em específico, eles roubam Mas temos mais na frente que roubam Aqui tem outra clava É, vai correndo malandro Falei que já roubou meu item e está correndo Agora, por que a clava saiu, eu não sei Tá, aqui Não, aqui eu quero equipar o outro Estou equipando o botão errado por isso Beleza, aqui tem um goldzinho, cadê? Algum lugar desse aqui tem um gold Cuidado com os Diabetes de mão leve Esses ladrões vão levar até suas cuecas de ferro Então, foi o que eu falei, cuidado com eles Olha só Outro Para mim Agora, tudo bem Ah, lá Então, muito bom E Kids E ganhamos o troféu já para incendiar 50 inimigos Pronto, ainda bem que agora não precisa mais ficar fazendo isso. Aqui tem um LX E agora corre Agora fica tranquilo, um troféu a menos Aqui você coloca a runa para vir a passagem Aqui é o diabretes do canto, ele rouba nosso item A gente tem que deixar ele roubar Aí, roubou a esparra, tá vendo? A gente tem que tomar de volta E ganhamos o troféu, devolva-me isso Isso Para tomar de volta o nosso item que ele roubou Então deixa ele roubar e depois toma dele É, aparentemente esse aí é o boss então Para cá por enquanto não tem nada Ali precisa da runa Vamos para cá É, não morreu? Os bichinhos são resistentes Recuperar nosso elixir Eu não sei se é essa passagem aqui agora Onde é que ela vai Onde é que ela vai? Calma aí, vou pegar agora não Bom, vamos para a direita Bom, vamos para a direita e depois a gente volta ali Que a gente não foi ainda Corre, rapaz Corre, rapaz Vamos para a partitura Ai, corre Ai, corre Quase morri Agora vamos subir E vamos voltar pra cá Nossa vida está cheia É que agora a gente pega ele O aspirante a fantasma Quer tocar uma nova melodia Mas parece condenado A sempre repetir Os mesmos acordes aflitos A dica Pegar a runa aqui Tem os frascos de energia Nossa vida está cheia Aí também a gente abre o inventário A gente vai dar pra ele a partitura Pra ele tocar os mesmos acordes E o cálice estava a 100% Pronto Não quero comprar mercadoria nenhuma Pra cá Então pessoal aqui a gente vai Liberar o boss Não lembro se o nome dele era Demônio do Vitral Alguma coisa assim Empurrar um pouquinho mais Aqueceu o coração dele Ele vai nascer lá em cima Olha lá o coração Foi lá pro Vitral Aqui é uma adaga Espulho de cobre Pessoal tem dois troféus aqui nesse boss Um pra matar ele E outro pra matar ele Usando só o braço Então é pra usar só o braço Já troca logo Colocar aqui o braço dele Equipar como arma secundária mesmo E só tacar de longe Não encosta nele Se encostar nele você vai tomar porrada Você vai morrer Ele só perde HP quando o coração dele tá exposto Quando ele for pro meio Ele vai deixar seu coração exposto E aí Taca o braço nele Mas mantém a distância dele Enquanto ele não vai pro meio Esse Vitralzinho aqui Pode pular Aí ó Dessa a porrada lá Vai demorar? Vai Mas é assim que mata ele Nossa, né Tirou um HPzinho E aí É só manter isso aqui Até ele morrer O louco meio Pode bater Tira só 10 de HP Demora mesmo Se ele pular pra cima Sai de baixo Porque aquilo ele tira muito HP Vai a vida quase toda É, quando mira na gente Tem que sair de baixo Tem jeito Foi pro meio Foi pro meio Ele vai botar o coração pra fora E aí Porrada Só mais cinco porradas Tá morrendo Tá morrendo E morreu Pegamos o troféu E o troféu Estilhaçou Por derrotar ele Pegamos a chave Pegamos a chave E lembre-se Pra registrar Pra salvar Tem que sair E aí E aí E aí Como a gente pegou O cálice A gente vai pro salão Dos heróis Esse é o mercado Do salão de heróis Caçadores de descontos Devem ir até o térreo Regaços devem ir Ao andar superior Lá é tudo de bom Então vamos lá Agora aqui Ah, agora aqui Ah, Fortesque Que papo é esse Daquele mago idiota Do Zarok estar vivo Achei que você tinha matado ele Esqueça Veterano de guerra É melhor ir logo ao assunto Espero que esse João Zumbi Se mostre mais útil Do que você se lembra Suas armas estão boas Ah, pegue meu machado de guerra Ele esmagará tudo E não vai se quebrar Como uma clava Por aqui Só o uso Para abrir nozes Que absurdo, Fortesque Nada de recusas Mate uns inimigos Pelo velho Stenier Forja-Fero Uma arma nova E a peça aqui é braba Beleza Tem mais um troféu aqui Pessoal no início Na cripta do Dan Pode entrar aqui Tem um troféu aqui Você tem que quebrar a parede Aqui com a clava E tem mais também Um colecionável Tem a adaga A chave Para ele sair E tem mais um troféu aqui Aqui pessoal Só quebrar isso aqui Pegamos um troféu Muros São inúteis Por retornar a cripta do Dan E destruir a parede secreta E pegamos mais um Um potinho lá de vida E era só isso que tinha aqui Isso aqui a gente já tem que pegar 32 Lembre-se disso E agora vamos Avançar Para a próxima fase Agora vamos aqui Retornar para o cemitério Essa arma aqui é bruta Mas demora Para bater E morreu um afogado Será que eu consigo pular? Consigo Esses inimigos chatos E essa mãozinha aqui pessoal Só vocês indo Bater com a clava Ou com essa arma E ganha mais um troféu Isso é cruel Esmague Uma única mão cortada Sacanagem com a mãozinha As lápides A gente não precisa mais destruir Essa arma aqui Essa arma aqui está bem lenta Não sei se a espada Seria melhor Braba O cara ainda pegou ali Traça de energia Nova arma Escudo de prata Mais um colecionável Será que a mãozinha Será que a mãozinha enche? Está 59% do cálice Essa mãozinha aqui não morre não Ah, morreu Continuou 59% A mãozinha não faz diferença Ué, e aqui eu subo? Acho que não Aqui pela beirada pessoal A gente recarrega a vida Cuidado para não cair Devagar Isso Boa Vida carregada É, bicho A gente não agrape é bom, né? O mundo dos vivos Está além dos portões De caveira O demônio do vitral Mestre do mausoléu Da colina Leva consigo A chave de caveira Beleza Aqui é sinfonado Chave da caveira Chave da caveira Chave da caveira É, essa arma é forte Mas é meio ruim de acertar os inimigos Aqui precisa de uma chave Para entrar Quer se mover mais depressa? Quer ser capaz de derrubar paredes ao atacá-las? Só é preciso derrotar os malignos guardiões do cemitério Para obter essa nova habilidade Você jamais entenderá Como foi capaz de sair da cova sem ela Beleza É, essa outra labAss Darling Oui E aí E aí E aí E aí 90% cálice, aqui a chave Pronto, acho que aqui já foi tudo Aqui não tem mais nada Aqui o cálice no meio, primeiro vamos encher ele Mesmo sem encostar o bicho ainda acerta a gente, chato Agora dá para coletar o cálice Vamos seguir esse caminho aqui, cálice já está coletado Aqui um goldzinho Aqui mais um frasco de energia Aqui não sei se dá para pular não Comerciante ali Vamos pelo outro caminho agora E aí E aí Gente, tentando subir nesse negócio não ia Bom, tinha mais um frasco de energia aqui E agora a gente pula aqui Tem nem o que encher E agora é o boss O esquema aqui é o seguinte pessoal Fica no meio Com o ataque carregado da arma que você tiver Quando o boss vir para cima Aí você desce a porrada Estou com o machado, vou continuar com ele Olha como o machado é forte É muito forte o machado Só é bem lento né, lógico Tinha que ser Mas Você acha que compensa Pegamos o troféu, mata lobos Olha como foi fácil com o machado Espera o elixir que eu perdi ali Cara, mas foi muito fácil com o machado E aí, vamos embora Tudo mudou fora da Necroll Há caminhos que levam aqui e acolá Uma morte terrível e dolorosa Aguardem cada canto ou colina Bom voyage E agora a gente vai para o salão dos heróis Agora a gente pegou cálice A gente pegou cálice Bravo Fortescue Alguns dos rapazes apostaram que Zarok ia usar suas costelas como escorredor de pratos Sabia que você se daria bem Aqui, aceite um presentinho extra que pode ajudar em sua velha jornada Olha as moedinhas Até agora foi o prêmio mais fraquinho As escadas fantasmagóricas se tornarão sólidas Interessante Por enquanto essas escadarias são escadarias fantasmas Agora vamos para o campo do espantalho Os espantalhos são quase incontroláveis Então nada de bancar o herói Se não puder vencê-los, tente emboscá-los para escapar Sua nova habilidade de corrida audaciosa vai ajudar você a fugir deles rapidamente Você aperta R1 Que ele dá essa corrida aqui Nossa, pior que ele já está soltando Os corvos Olha, quando ele vier para cima, porrada E assim, a gente vai ter que matar todos por conta do... Olha, tem a poção ali Por conta do cálice, né? Mas olha como eles são chatos E ficam soltando corvos infinitamente Isso é bloqueio Tem mais, tem mais É, agora acho que acabou Cuidado com os desordeiros nos autômatos Quem sabe que tipo de magia negra dá vida a seus membros de metal Acerte as costas dessas coisas malévolas Essa fase aqui já começa a ficar mais difícil A moedinha e o frasco de energia Tem mais aqui, esse bicho aparece toda hora Mercador, vamos ignorando por enquanto E mais outro Será que tem mais? É, agora acho que acabou Aqui pessoal, para enfrentar esse inimigo Vamos equipar a adaga Colocar aqui E aí pressiona a bola Solta Pressiona a bola Solta Vai abrir ali Passa por trás E agora nas costas E matamos Equipar agora novamente Nossa arma Pegamos a chave Essa chave aqui Mais um inimigo para registrar Esses morcegos A clava Aqui já tem um espantalho Chato Chato Morreu Não vi esse espantalho aqui Vamos ver Dá para recuperar a vida agora Aquele outro inimigo ali com as adagas É, isso aqui foi mais chatinho E ganhamos o troféu Pilotos debilitados Derrote de abretes mecânicos Seus pilotos de abretes provocadores Dois espantalhos ali Dois espantalhos ali Eles reside no celeiro Pessoal se entrar nesse milharal aqui Vai morrer Então não entra no milharal Colcatura O Lorde Serpente Quer lutar a seu lado Mas foi capturado por Zarok E encerrado em um baú Liberte esse espírito impetuoso E conquiste um aliado poderoso Então vamos libertar ele ali Ele está naquele baú Vai ser um aliado importantíssimo Aqui Ele sai destruindo todo mundo E esses espantalhos aqui Que iam dar muito trabalho E ela matou todos Ainda está ali vivo ainda Olha o serviço direito Matou Tem outro espantalho aqui A morte aguarda no milharal Escolha seu caminho com cautela E não se detenha na região E não se detenha na região E não se detenha na região cálice chegou a 100% ali já vamos embora, já fiz 100% do cálice se esse rolo pegar aqui, a morte não acerta pessoal, então cuidado com esse rolo aqui vamos seguindo por esse caminho sem pressa a gente está indo pegar o item que ele vai servir para liberar o cálice ok, sim, está aqui ó 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 falta uma peça no cortador de milho, uma engrenagem caiu desse milagre da agricultura e ele parou de funcionar essa engrenagem pessoal, a gente pegou lá agora naquele local a gente vai usar para aligar aquela colheitadeira ali e é ela que vai abrir o caminho e aí o cálice, garrafa de vida e plástico de energia tudo recuperado agora tudo recuperado agora agora é só ir terminar a fase por aqui ó por aqui ó por aqui ó não para cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. E terminamos essa fase, agora vamos para o salão dos heróis. Cinco cálices, agora vamos ganhar uma arma e uma espada verdadeira. Seu ímã de flecha sem mandíbula, o que faz aqui? Hã? 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 Quê? Me chame de Senhor Golden, o Magnífico. Sinto pena do povo de Galunir. O destino deles está novamente nas mãos de um idiota como você. Mas, imagino que não seja justo com o Palos. Leve minha espada e tente não acertar o próprio pé. Sabe, sempre duvidei de você, Fortescue. Você não serve para ser um herói. Olha o tamanho da espada dando agora. Agora sim. Tchau. 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 Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau.